O que é mais lindo a vida hoje? Não é mais fácil, não é mais fácil. Quanto dia? O que é, profe? Muito. I can't wait, I need a hit, baby give me it, you're dangerous, I'm loving it With the taste of your lips I'm on a ride, get a taxi, I'm slipping under The taste of the frozen paradise, I'm addicted to you, don't you know that you're not The taste of the frozen paradise, I'm going to put my hat on, get a taxi, I'm ready to put my hat on, get a taxi, I'm going to get a taxi, I'm going to get the taxi, I'm going to get a taxi, I'm going to get a taxi. Entendi, não me esqueça não, pode me rodar por aqui